Opa, ah, ui, paga Derrapei Engraçado Parece que o meu pneu soltou Opa, oba, oba, tudo bem? Parece que o meu pneu soltou Estranho A impressão que deu É, já está muito cheio Sabe? Parece que soltou A idade Vai Fabrício Passa Fabrício Olha o eucalipto de flor Que bonito, branco Vai ter mel e eucalipto É, olha lá Mel é forte É bom pra quem tem blood kit Nossa Ai, ai Você deixou uma foto Ai, ficou bonito Vai lá, vai lá Vinha atrás Mel, vai 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 Fiz que isso aqui é o sapatilho